É difícil ir contra o fato de que gatos e vampiros têm muito em comum. Apenas pense, ambos possuem hábitos noturnos, fazem ruídos parecidos e são da cor preta, pelo menos alguns gatos. O felino Rory tem mais uma condição que o faz ainda mais parecido. Seus dentes com um aspecto bastante incomum. Seu dono o deixou em um abrigo de animais, onde o apelidaram como gato Drácula. Apesar de seus dentes engraçados, eles fazem com que a tarefa de alimentar-se seja de isso para Rory. Ele teve até que ser submetido a uma cirurgia. Isso foi o que o fez ser abandonado por seu antigo dono. O caso do Rory é um exemplo clássico do porque as pessoas devem pensar bem. E considerar todas as possibilidades e a responsabilidade que é ter um animal de estimação. Disse um comunicado do abrigo que acolheu o animal. Rory foi submetido a uma cirurgia odontológica de emergência, mas seus dentinhos ficaram para fora. Infelizmente o look vampiresco de Rory o tornou assustador para muitas pessoas e ninguém queria adotá-lo. Seu bom comportamento e doçura não eram notados. Finalmente uma pessoa se apaixonou por ele e por sua personalidade incrível. O gato ganhou um lar para chamar de seu, para sempre. Apesar de que a história de Rory pareça estranha, ele não é o único gatinho Drácula. Monkey, o gato, possui o mesmo problema e é incondicionalmente amado por sua dona, Nicole. Ele foi encontrado ainda filhote, em condições muito ruins, na beira de uma estrada por sua dona. Assim como Rory, ele foi abandonado em um abrigo, mas agora vive feliz com sua mãe, que ama tirar fotos do bichano e postar em suas redes sociais. Tchau!